Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia pra você de cá Seja bem-vindo a mais um programa Pai Eterno Hoje no quadro Palavras de Fé Você vai acompanhar o forte testemunho de Dona Maria Célia Que recebeu uma graça do Pai Eterno Tem também, claro, a participação de devotos de todo o Brasil E ao longo desta semana vamos mostrar como a devoção cresceu nos últimos anos Com isso aumentou a necessidade de melhor acolher os peregrinos E a Thalita de Martino foi até a Igreja Matriz Onde essa história começou Acompanhe As paredes do Pai Eterno Uma mistura de barro, areia e palha As colunas são de arueira O altar também foi todo trabalhado em madeira É assim a estrutura da primeira igreja A acolher os devotos do Divino Pai Eterno A Igreja Matriz foi construída cerca de 70 anos depois do início da devoção Pelo padre Antão Jorge e outros missionários redentoristas de Goiás A primeira missa celebrada aqui aconteceu no dia 8 de setembro de 1912 No ano passado a Igreja Matriz completou 100 anos O devolto que vem à matriz tem um encontro com a história A própria construção, a antiguidade, hoje já há 100 anos Fala de uma fé que tem fundamentos, de uma fé que tem tradição Uma realidade que não nasceu ontem, que não é descartável Me parece que aí as pessoas encontram solidez e maior confiança ainda Nessa fé ao Divino Pai Eterno Que vem de gerações já na Igreja Católica aqui no nosso Centro-Oeste Sou filho de Trindade Nasci aqui, vi essa história há 33 anos Participar desse centenário é sem dúvida uma alegria, uma honra muito grande No mesmo mês do centenário, o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN O trabalho evangelizador feito pelos meios de comunicação Despertou a vontade dos devotos de todo o Brasil de conhecer também a Igreja Matriz de perto Então é bom sempre botar as origens Para o pessoal saber como começou a história do Divino Pai Eterno Muito bonito Nada, foi pela primeira vez que eu vim Eu peço a Jesus que eu nunca vou faltar mais, nem um ano Tradicional e acolhedora, a Igreja Matriz encanta os que passam por aqui Eu estou até me arrepiando, coisa mais linda do mundo Eu não tinha vindo aqui ainda Nossa, foi um encanto para mim, um sonho realizado Ah, muito bonita, muito emocionante estar ao vivo, né Eu sou contribuinte, é um motivo de muita bênção estar participando Mas com o crescimento da devoção, a Igreja ficou pequena O crescimento da devoção exigiu adequações Por isso, templos maiores foram construídos O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno é o nosso assunto de amanhã do quadro Mãos à Obra O programa Pai Eterno mostra hoje o testemunho de fé de Dona Maria Célia Durante anos ela precisou fazer hemodiálise, mas nunca perdeu as esperanças Saiba o porquê agora no quadro Palavras de Fé Tinha uma insuficiência renal Há muitos anos atrás, que ninguém descobria Os médicos, aliás, nem sabiam o que eu tinha Muito menos minha mãe, né Porque a gente morava no interior Fui tendo, por causa de infecção crônica na garganta Foi provocando uma insuficiência no meu rim E isso foi indo sem a gente saber Quando eu já estava adulta, eu já estava com 19 anos Quando o médico viu que eu tinha algum problema no rim Parecia que era uma coisa assim, mais leve, mais simples Quando eu tinha 23 anos, que eu tive o meu primeiro filho O Ricardo Foi que o médico falou, não, tem que ir imediatamente para Belo Horizonte Que só tem alguma coisa no rim e é sério Aí nós fomos e aí descobriu Que o rim estava completamente parado E que eu teria que fazer uma cirurgia urgente Aí o meu marido arrumamos tudo Voltamos para Belo Horizonte Para um urologista bom Que nos recomendaram E ele falou, olha, eu vou tirar o rim Se der para aproveitar, eu aproveito Mas vai depender Só depois que vê ele assim na mão, né E a hora que ele tirou o meu rim E ele viu que não tinha condições Aí ele falou, olha A senhora pode A pessoa vive muito bem com o rim só Vocês não preocupam com isso não Que tem muitos casos E a pessoa vive, leva uma vida até normal com o rim só Nesse meio tempo nós mudamos aqui para Goiânia, sabe Mas eu estava bem com o meu rim Mas mesmo assim aqui eu fui Comecei a ir em urologista também Que eu tinha que ir todo ano Mesmo não sentindo nada Comecei a ir todo ano O médico foi controlando para mim De vez em quando dava um remedinho Uma coisa, outra Mas estava indo bem Com o passar do tempo Minha médica aqui, urologista Ela falou, olha Está muito fraco o seu rim E não dá para... Não, você vai ter que fazer hemodiálise Emocionalmente machuca a gente muito Mas foi o que eu falei Tem que ser assim, vai ser, né A enfermeira lá da clínica de hemodiálise Me telefonou e falou assim Falou para mim Olha, os exames da senhora estão com a senhora Eu falei, estão, está tudo aqui Ela falou, não, então só está vindo, não está? Eu falei, estou Só traz eles Todos os exames E eu levei Cheguei lá, tinha um outro médico lá me esperando Esperando esses exames E eu pegou Quando ele pegou e falou, só vai fazer hemodiálise Que estava na hora Para não atrasar Eu falei, só assim Eu fui para a sala de hemodiálise Aí uma das enfermeiras foi que me contou, sabe Ela falou Lá chegou o rim para a senhora Aí a gente fica mais nervosa ainda, né Mas eu tinha que fazer aquele hemodiálise Sentei lá, fiz De chamar o meu marido em casa Logo depois eu já estava lá também Mas eu fiz as quatro horas de hemodiálise Aí já internei para fazer cirurgia Fiz lá Fiquei internada muitos dias E rezando Só rezava todo dia Pedir para o Pai Eterno Depois para os meus santinhos Diz minha devoção Rezando o ofício de Nossa Senhora E com muita oração Eu fui vencendo, sabe Eu sentia que todas as pessoas Todas as pessoas amigas Conhecidas em família Viram que Deus estava comigo Então é muito bom isso A fé que a gente tem Aumenta muito mais E eu sou feliz Muito feliz Porque a minha vida Dependeu disso, dessa parte De eu ter ganhado esse gringo Que eu acho Eu acho, eu sei Foi Deus que encaminhou para mim Depois desse belo testemunho O programa Pai Eterno Vai para um rápido intervalo Daqui a pouco Tem a participação dos devotos Não sai daí Voltamos em instantes O programa Pai Eterno Vocês vão conhecer agora A Fabiana Silva Essa da foto Ela é de Santos Litoral de São Paulo E é uma devota Do Divino Pai Eterno Em janeiro do ano passado Ela e a mãe Dona Maria Tereza Vieram à Trindade A Fabiana contou Que veio agradecer Mais uma graça alcançada Além disso Ela ficou muito feliz Em conhecer de perto O padre Marcelino Da Igreja Matriz E também A Thalita de Martino E ela registrou tudo Legal, né E tem mais participação Esta foto Foi enviada pelo Fabrício Ela foi tirada Em Santa Bárbara de Goiás Depois de uma missa Na foto Aparecem o Fabrício O pai dele O seu Sebastião A mãe Dona Hilda A irmã dele Vanessa E o padre Robson Ele conta que toda a família É devota Do Divino Pai Eterno Esta outra foto Foi enviada Pela Dona Geni Ela é gaúcha De Jaguari Ela e o filho O Amauri Que aparece na foto Não perdem as novenas Do Pai Eterno Ela conta que sempre Pede bênçãos Para todos da família Mostre você também A sua devoção Aqui no programa Pai Eterno Envie uma foto Ou vídeo Para o e-mail Contato Arroba E definitiva Casa do Pai Neste local Onde eu estou Será a entrada Do novo santuário O projeto está Na etapa De fundações O trabalho Não para E você também Pode participar Se você ainda Não faz parte Dessa obra de fé Venha caminhar conosco Entre em contato Pelo telefone Que aparece na sua tela O programa de hoje Fica por aqui Amanhã Nós temos um novo encontro Nos vemos amanhã Tchau, tchau De lugares remotos Milhares de devotos Vem rezar para o divino Então Jesus aprova Uma vasílica nova Para abrigar o peregrino Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Faça parte Desta história Vamos juntos Construir a nova casa do Pai Ligue agora E torne-se Um devoto evangelizador Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai